E aí Fih, como é que vocês estão mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje vai estar sendo um vídeo dos making of de tudo aquilo que aconteceu mano Naquele vídeo que eu fiz, um vídeo escrito não desista mano Que foi basicamente um vídeo contando um pouco da minha trajetória aqui no Youtube E assim, é um vídeo que tem uma mensagem por trás E eu tentei passar uma mensagem, eu acredito que eu consegui passar essa mensagem aí pra todo mundo que assistiu Então mano, vamos acompanhar esse vídeo aqui, vai ser um making of, apareceu uma molecadinha lá pra jogar bola com a gente Todas as atrapalhadas que a gente fez aí por trás das câmeras, eu vou soltar nesse vídeo aqui E se caso você ainda não assistiu, já corre assistir aquele vídeo lá que eu vou deixar no card e também na descrição Porque aquele vídeo mano, tá muito top, incrível de verdade E é isso então né, vamos partir pro vídeo, sem enrolação, fui Olha os participantes, olha os obstáculos desse vídeo, olha esse obstáculo, meu Deus do céu Esse menino é muito lindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse menino é muito lindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha ele tomou, você viu Esse aqui é o famoso It Olha o Leandro Não, não, vem aqui Leandro Aí a gente pensa nos obstáculos, né Lucas A gente nunca imaginou por um obstáculo assim né Olha lá Olha a ideia de Jerico Quer seu It? Que doce Vai daí rapaz Achou Aí mano Deixa eu pôr, depois o povo vê se dá nos vídeos Fechou, fechou, tá certinho Deixa eu falar um recado aqui ó Crianças aí do Estiva Jarvis, não vai entrar no banheiro não Depois se você ficar preso e não consegue sair, a culpa é minha e esse bagulho Mas tá, vamos lá Leandro Isso aqui é como se fosse a minha vida Ah então não vale nada Nossa Lucas Não, eu não tava filmando a sua cara Mas vai sair o áudio Esse daí ó É pra fazer só o brilho da minha cara mesmo Porque minha cara não tem um brilho da luzente Então Ô Leandro, não mexe no botão Eu tava falando isso porque quem não sabe Ele estragou a lanterna minha Eu não queria falar nada não Mas ele estragou Eu tenho muito medo Porque isso aqui é a cara Leandro A lanterna é barata lá Tá dando brilho na minha cara alguma coisa? Não Só sou o zóio Não, só fala aqui Leandro Não, tá normal A mesma coisa não tem nada Não, mas não tá tão claro também não Entendeu? Pô, isso aqui é barata lá fora da minha Música Grava isso! Quer ouvir isso aqui bonitinho? Ih, esqueci da orelhinha Ué, esqueci da orelhinha A gambiarra que o Lucas fez Olha o resultado Olha o resultado da gambiarra Misericórdia Tá tudo certo pra dar errado Cadê ele? Cadê ele? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ai ele vai esconder o direito do monte A alegria da criança, Bruno Olha ele pirando o negócio, ó Olha lá Olha, 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 olha Dá um grau Dá um grau, dá um grau Fala aí mesmo, fala muito, e aí, fica de boa, e aí, inscrito mesmo? Olha quem tá ali, o Vius, olha o Luquinha, chegando o Vius, parece, olha os fãs do Lucas, molequinho cara, muito louco, dá mó vergonha, esse molequinho aqui ó, o Matheus, o Matheus e aí jovem, cumprimenta aí, e aí filho, Matheus, dá um grau com o bagulhão lá, Matheus, vai lá, pega lá, você dá um rolê, e aí ó, chega aí pô, e aí, de boa, e aí jovem, pegou, ó, tomou um capote ali pô, vai andar não? Não, vocês machucam, perigoso, depois vocês machucam, sua mãe vai lá em casa, você tá gravando um vídeo só? Nós tá gravando. Você já tem quantos vídeos que você vai fazer? Por enquanto é um só, dois né, tá sendo dois aqui né, dois, porque eu tô fazendo os vídeos lá, é, joga aí, joga aí, joga aí Leandro, nossa, uma bala de bola filho, vai, você já gravou, vai gravar? Nossa Leandro, de cabeça, eu lá tenho, sou gerado agora, tamo grafando, vai Bruno, vai Bruno, joga aí, você não viu? Olha, batendo um fute com os moleque, com os fãs. Vai vim, vai vim. Ele vai vim. Perdeu a bola. Opa! Lucas! Lucas! Foco na foca, Lucas! Ih, já esqueceu. É, Matãozinho, quer descer aqui, Matãozinho? Deixa eu puxar a orelha do Lucas pra ele vir gravar. Ah, da hora eu jogar a bola. Sai, Braga! Não, homem. Olha aqui, você vem aqui atendado aqui, ó, ó, ó. Vai, foco na foca. Foco na foca. Ai, cansei, vamos parar um pouco. É, filho, depois pensa em gravar vídeo, não faz nada. Como é que você vê que ela tem aqui de movimento? É assim, ó. Faladinho. E agora o que eu tenho que fazer de novo mesmo? De novo. Só que assim, ó. Tá bom, Leno. Só que eu acho assim, ó. Agora, você tem que, tipo assim, ó, como se a pessoa tivesse te puxando. Agora você dá, tipo, como se a pessoa puxasse seu braço, essas coisas, assim, você tá olhando, entendeu? Eu posso fazer, tipo assim, tipo, os vagões que eu faço sendo puxados. Tipo, o pé, puxou o pé. Tipo, o que eu faço sendo puxado, pode ser, tipo, alguma coisa na minha cabeça também, que eu tô pensando. Só que depois eu faço as três paradas, um pouco me puxando. Entendeu? Aham. Que legal. É. Pode descer. Devagar, Leno. Vai não, pode ir embora que tá. Não, pode ir embora, pode ir embora. Vamos voltar! Olha gente os preparativos. Olha, a pessoa que tá lá com uma blusa G5, ela usa P. O melhor de tudo é a música, ó. Nossa, olha lá! Olha aqui agora. Olha aqui agora, minha unha. Acordei semana passada. Tá super difícil, né? Tá melhor. Dá um salve. Ó! Vai os três aqui pertinho pra mim ver. Eu vou caminhar natural. Tipo selfie. Nossa, você tirou do chão, peraí. Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É a luz no fim do túnel. Legal. Não, mas fala. Fiquei muito chique isso aqui, Bruno. Não fiquei importante? Ficou. Isso é importante. Olha a cara das pessoas cansada. É verdade. É verdade. Olha aquela pessoa ali dentro. Mas então, mano. Esse daqui foi o making of de tudo que aconteceu nessa gravação. Não sei se saiu antes ou se saiu depois. Mas se saiu antes, não perca esse vídeo porque ficou muito top de verdade. Mas acredito que vai sair depois. Eu queria agradecer de verdade mesmo aí, ó. Ah, Bruna que foi a cameraman. Eu também queria agradecer imensamente ao nosso amigo Gabriel, Gabriel, ou Alisson, né Alisson. Obrigado. De verdade. De nada. Eu queria agradecer também aí ao nosso amigo It. Ah, não. O Leno. Eu ia falar a coisa, mas... Eu também vou lá agradecer a Bia lá. Ela é meio tímida, mas eu vou chegar lá. Muito obrigado, Bia, por ter ajudado a gente. De verdade. Obrigadão. Ela é meio tímida. Vamos comer pipoca? Oi, eu quero. Me dá uma aí. Olha aqui, mano. Tá descendo bia. Tá descendo mesmo. Tem um freio? Ué? Parece que não tem... Não tem carta? Tá ficando pisando aqui. A pipoca tá gostosinha. É de 15 dias. Faz um dia de cheiro de rato? Tô. É pipoca. Mais gostoso. Você quer mais? Não, verdade. Mas é assim, então, mano. Agora sim, vou pegar meu trago aqui. Vou fazer umas descidas muito loucas aqui. E eu queria falar pra vocês, se você gostou do vídeo, deixa muito seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Mano, segue a gente lá no Instagram. Vou deixar o Instagram de cada um aí na descrição do vídeo. E é isso, né? É nóis. Tamo juntão. Até a próxima. Eu fui! E aí? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri